Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Olha, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Porque hoje foi meio corrido aqui no domingo, mas é a pedido de uma inscrita aqui do canal e eu prometi que eu iria fazer o vídeo hoje pra mostrar pra ela, tá? Tem aqui no meu canal já o vídeo do replante desta falianopsis, tá? Olha só, é uma falianopsis linda, eu replantei ela, tá? Eu comprei, não, na verdade essa aqui não é minha, é de outra pessoa, estou cuidando pra essa pessoa, né, pra minha tia. E aí eu fiz o replante dela, né, que é o afloração, tirei aquela esponjinha e tal, então as raízes já estavam meio, né, que apodrecidas, então assim eu fiz, né, tirei as raízes que estavam ruins e fiz o replante. E lá, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, gente, o link pra você ver o replante desta falianopsis, tá? Então olha só, e aí eu falei, perguntaram como que ela estava e aí eu falei, né, que já está com hache floral e aí pediram pra ver, gente. Olha só, eu fiz o corte, né, como eu sempre faço aqui nas minhas orquídeas, olha só, no terceiro gomo aqui, ó, eu cortei. E teve, gente, olha só, uma bifurcação, é, gente, olha só, ela bifurcou e tá saindo, gente, olha flores, olha só que lindo esses botões, gente. Tá tudo de maravilhoso, gente, tudo de bom essa orquídea, assim, eu tô muito feliz, porque assim, né, foi bem rápido, né, assim, porque ela tava com as raízes bem apodrecidas, né, porque ficou muito úmida, então assim, é, eu acabei, assim, ficando bem surpresa, eu achei que iria demorar muito, mas tá aqui, ó, mostrar pra vocês, tá, o resultado aí do replante da minha falianopsis, que já está com flor. E aqui, né, gente, lá no replante, eu mostro pro jurante pra vocês, eu utilizo a casca de pinos, tá, com chip de coco, já tem uma mistura pronta, que eu sempre compro, tá, que é a que eu mais gosto de utilizar, e eu fiz o replante com ela, né, é aquele mesmo procedimento, retira as raízes mortas, raízes velhas, e aí a gente passa a canela, né, pra cicatrizar, e aí, gente, olha só, eu cortei também a haste, já aproveitei, né, cortei a haste, cicatrizei aqui com a canela, e bem aqui, gente, surgiu essa bifurcação com essa linda flor, tá vendo, só vai ter uns dois botõezinhos, eu não sei se esses dois vão abrir, tá, aqui, ó, tá pra focar, mas assim, era esse vídeo mesmo, rapidinho, só pra tá mostrando pra vocês essa haste floral, que é o resultado, né, do replante que eu fiz, tá, não tem muito tempo, e como que ela está, tá bom, gente, se você não é inscrito aqui no meu canal, gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui, e pode deixar, tá, comentários, porque eu vejo todos, eu vejo todos os comentários, e atento também, tá, como o vídeo dessa querida inscrita, que pediu pra tá vendo a haste floral dessa orquídea, como que ela estava hoje, e aí eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, tá bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e ele é rapidinho mesmo, só pra tá mostrando, tá bom, beijos pra vocês, fiquem com Deus, e tchau, tchau!